Boa tarde, galera. Boa tarde. Eu tenho só aí 30 minutos com vocês. Vou responder um monte de gente aí. Faz tempinho que eu não entro, né? Boa tarde, maravilhosas. Juro que eu tô trabalhando tanto que eu não sei nem que dia é hoje. É terça? Então tá. Hoje é dia de São Jorge, hein? Nove Pai Nosso pra ele, hein? Todo mundo que quer negócio próprio é hoje, hein? Montar negócio, pedir aumento pra chefe, tá? Gente, tem muita gente se passando por mim na internet. Eu já tô fazendo B.O. E o quê? Já fiz o B.O. ontem. O Fábio já fez. Gente, com a minha voz, não sou eu, gente, pelo amor de Deus. Retrato da alma gêmea. Como que eu vou fazer? Eu nem sou. Nunca ouvi falar uma coisa dessa, que vai ter retrato da alma gêmea. É golpe. Um monte de golpe. O que mais, Fábio? Mapa da gravidez que eu faço você ficar grávida. O que que é isso? Tudo mentira. É só no meu site. www.marshafernandes.com.br ou nesse WhatsApp aqui que você pode mandar já todas essas perguntas. Você quase comprou, né? Pois é, não sou eu não, viu? Não é? Não é que comprou as perguntas. Eu só tava tendo com você. As informações no WhatsApp. 3711-0180. São Paulo, São Paulo. São Paulo, 011, tá? Tudo mentira, toma cuidado. Você só vai... Ah, mas a Mar... Tem gente que faz... Fala aqui na live, eu mando falar com a pessoa... Como é que é, Fábio? Inbox. Eu jamais fiz isso. É tudo mentira isso aí, gente. Eu não falo com ninguém, boxe. É... Tive que fazer B.O. É fogo, né, gente? Bom... Tô correndo aqui. Ontem à noite, trabalhei até às 11 pra lançar a palestra do ano. Deixa eu te dar uns spoilers de dois dias bons do ano que vem, tá? 10 do 11 é o melhor... Presta atenção. 10 do 11 de 2025. O melhor dia do ano. Já pega a tua agenda. Já casa nesse dia. Já... Se for cesárea, já... Leva a cesárea pra essa data. Vou repetir. 10 do 11 é simplesmente maravilhoso. É o melhor dia. Nos aspectos astrológicos. Faça tudo. Monte a tua loja. 10 do 11 é teu aniversário. Ai, Monique. É o melhor dia do ano, oceanologicamente falando. Numerologicamente falando. Eu vou dar mais um. Tem quatro. Vocês têm que comprar a palestra pra ver, né? Dois de março. Melhor dia do ano. E eu vou dar um dia ruim, tá? Pra você ficar quieto. Pra não fazer nada. Um só. São três. E eu... Na palestra... Na minha palestra online... Lembra a palestra online de... Tem tudo que vocês quiserem. É... Dia 18 de julho. Pronto. Acabei. Dei. Né? Quais serão os melhores signos do ano? Eu vou dar... Tem cinco. Eu só vou dar um. Dois, vai. Qual que eu dei ontem? Aquário. Aquário tá com tudo e não tá prosa. Os que vão sofrer um pouquinho, né? O que terão mais desafios são três. Mas eu vou dar só um. Esse aí vai ter que rebolar. O ariano. Você vai ter que rebolar. Tem muita coisa astrológica passando por Hades. Então vai ser um desafio tremendo. São três, mas eu não vou dar. Né? É... Planeta Júpiter que vai reger dinheiro, 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 dinheiro. Emprego, emprego, emprego. Mulher grávida, mulher grávida. Muita chuva, tempestade e raio. Ah! Quem vai comandar? Xangô. Quem mais? Nhançã. Marido e mulher, né? Você fala na palestra. O Fábio não me deixa falar. Mas assim, Xangô vocês têm que saber. Nhançã vocês têm que saber. Então vem. Justiça. Tudo que estiver escondido debaixo dos tapetes vai aparecer. Toda falcatrua, seja política ou não. Gente fazendo processo adoidado. Processo na justiça. Eu explico na palestra como ganhar. O ano de ganhar processo. Sabe? Justiça ética e espiritual no mundo. Tá? Tendências astrológicas do Brasil, do mundo. Banhos. Nossa, o que tem de banho? Olha isso. Olha as setecentas páginas. Duas dessas. Setecentas páginas da minha palestra. Quanto custa? De noventa e nove para cento e trinta e nove. Só que estão... Ao contrário. De sete e trinta e nove. Eles fizeram noventa e nove. Eu que estou correndo. Que eu tenho que falar. Atender vocês um pouquinho. Então assim, essa palestra vem de horrores. Começou ontem e já estourou. Você vai ter tudo. Por signo. Numerologia do ano. Tudo. Gente. Eu tenho tanta coisa para falar dessa palestra. Qual é a numerologia? Qual o melhor signo? Qual o pior? Tudo que vai acontecer com o seu signo. Cabo a rabo. Tudo. Na numerologia. Nas runas. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Dá para fazer um mapa. Você fazer teu mapa. Tá? Dicas para virada do ano. Enfim. Banhos para esse ano. Eu dei banho para tudo já. Falei. Eu vou fazer um camalhaço de banhos. Todinhos para o mês de... Para o ano de 2025. Para vocês todos. Então a gente vai aí saber quem é. Todo mundo que vai comandar. Para cuidar. Como fazer uma ceia de Natal. Botar uma comida que é do santo. Também está. Ceia do ano novo. Tudo para vocês. Tintim por tintim. Para ter um ano maravilhoso. Que vai ser muito melhor do que esse ano. Tá? Júpiter é o planeta de expansão. Xangô é o orixá da justiça. Que é São Pedro. Né? Então a justiça será feita. Bom, né? Essa palestra... Eu não sei onde... Onde que compra, Fábio? Já está no site. Você vai... Mas você vai... Está na capa do site. Está na capa do site. Fala no site. Tem o... www.marciofernandes.com.br Ou o WhatsApp. E vai pedir o link. Ou agora você peça para essa galera toda que está aí. No 011-3711-0180. O link é 90 reais. Deixa eu te explicar... É 99. É 99. Desculpa. Deixa eu te explicar mais uma coisa. Todo mundo que comprar... Eu quase morri o ano passado, tá? Muito mais de mil. Todo mundo que comprar até dia 10 de dezembro... Presta atenção. Comprou até dia 10 de dezembro... A tia aqui vai falar... Seu nome e seus seis números da sorte. Gravado. Ano passado eu quase enlouqueci. Então... Quatro pessoas ganharam algumas coisas. Não ganharam milhões, mas ganharam casa, etc. Ano passado com os meus números da sorte. Tente. Então, assim... Só quem comprar até dia 10 de 12... Coloca lá... Seu nome e data de nascimento. Eu vou gravar. Você vai receber na tua casa no final de janeiro. Final de janeiro. Você vai receber os seus seis números da sorte de 2025. Não vai ser para todo mundo. Eu sinto muito. Não vai ser para todo mundo. Só para quem comprar até dia 10 de 12, tá? Mesmo assim, tem mais de mil. Vamos lá? Vamos responder aqui? Vamos lá. Estou respondendo agora. A palestra, vocês vão adorar. Lógico. Vocês querem o número da sorte. É lógico que teve gente que ganhou? Quatro pessoas. Vale a pena, né? 99 reais. Tudo isso aqui. Book disso aqui. E ainda vai ganhar. A gente libera para você a... Vai ser liberada essa apostila. Vocês vão ter apostila e eu falando. Eu e a Daniela. Gente, não é brincadeira, hein? Beijo, Luísa Saragão. Cadê as perguntas, gente? Vamos? Pergunta, galera. Não escreve vida amorosa. Eu falo, estou sozinha. Quero saber. Juliana Bezerra. Vida financeira. Deixa eu ver quem você está. Seis. Sete. Nossa, ano que vem vai ser ótimo para você. A partir do seu aniversário. Você tem que pôr a data nessa... Gente, pergunta direito. Vai, poxa. E o nome completo. Senão eu não posso responder. Hum. Márcia, saber da minha vida financeira. Você não põe seu nome? Eu vou repetir. Coloque o nome. Data de nascimento. Nome completo, gente. Tem, tem ritual para vender casa. Nossa! Cássia, Cássia, lojinha. Ô, Fábio, cadê? Não está aqui, né? Eu, vocês vão, na palestra, vão ver o Turbilhão de Júpiter. É um gráfico que... Já comprou, Fábio? Não. Já recomendei, mas ainda não tem... Gente, chama Turbilhão de Júpiter. Você põe em cima. Quero comprar uma casa. Não. Quero vender uma casa. É coisa de louco. É um gráfico que vocês vão ver na minha palestra. É desse tamanhinho. É barato. Vai ter no site. Você coloca lá em cima. Passar na faculdade. Pá! Escreve. Põe no Turbilhão de Júpiter. Júpiter é progresso. Turbilhão faz isso aqui. Eu acho que é o melhor presente que você poderia se dar. E é um gráfico. É bárbaro. Vocês vão adorar. Eu fiz... Eu comprei esse gráfico pra vocês e ainda não chegou. Jéssica Mendes. Taurina, filha de São Sebastião, depois do mês de julho, pode abrir teu negócio. Quando você escreve aqui, você tem que pôr... Estou sozinha. E aí eu te vejo, você vai ter namorado, não vai ter namorado. Eu estou esperando vocês escreverem, galera. Estou indo com o pessoal do selo. Vai um pouco. Ixi. Cadê o pessoal do selo? Ixi. Ah, pera. Fui. Estou aqui, ó. Bárbara Mendonça. 3 dos 7. Estou no caminho certo? 1. Sim, está no caminho certo. Mas tem muita coisa pra você abolir da tua vida esse ano que entra, hein? Luana Marcelino. É carma no amor? Não, você não tem carma no amor. Você tem 22 anos. Seu marido vem depois dos 24. Liliane Correia. 14 do 10. Sou filha de que santo? Nossa senhora parecida. Bárbara Mendonça. Nunca dei certo no amor. Ai, meu Deus. Você tem 20 anos. Dois anos e meio pra tua janela cósmica de amor se abrir. Giovana Turquete. Devo voltar para a minha cidade no ano que vem? Mil vezes, sim. A vida é muito curta pra ficar triste. Morgana. Morgana, você não pôs teu nome completo. Alice Parente. Você está entrando em depressão, né? Pelo amor de Deus. 23 de maio. Filha de Cosme e Damião. Você tem ansiedade. Você tem que trabalhar isso com terapia, tá? A tua vida melhora muito a partir de julho do ano que vem. Mariana e Cristina. Filha de uma senhora parecida. O Odair, filho de São Lázaro. Trabalhadora, hein? Bem bom pra vocês a partir de abril. Tô aqui, ó. Morgana Matoso. Amor, amor verdadeiro, um ano e meio. Emerson Cacheta. Consigo iniciar minha próxima graduação? Sim. Mil vezes, sim. Bom, gente, era isso. Eu tinha pouco tempo mesmo. É isso mesmo, Fábio? Eu tenho que engolir uma comida e sair voando pra gravar um podcast pra vocês. Eu vou, aos poucos, estando aqui pra mostrar pra vocês essa palestra. Tomara a Deus que vocês ganhem com o número da sorte. Um bom dia pra vocês e salve São Jorge. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.